E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembrança boas na memória Você foi importante, mas na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Ser maturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Tô imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Abraço especial, bem prazado, Daniel de Corredor Tamo junto, hein E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembrança boas na memória Você foi importante, mas na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Tô imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ouvir Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Tô imaturo demais pra ser de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Abraço especial, bem prazado, Daniel de Corredor Futuro vereador Tamo junto Abraço meu parceiro Davi e Joel Aí curtindo safado na piseira em São Paulo, hein Irmão do bem preso, Daniel Tamo junto Chama, bebê Banda dessa banda, menino Safadão do piseiro Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Porque sua saudade sabe ele de cor Isso Tua boca xinga e seu coração chama de meu Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor É passar tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral É sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Sou eu que dá certo Sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor É passar tempo que nunca passou Chama, bebê Bora Davi, bora Joel É isso, São Paulo, hein? Tamo junto, menino Vamos nessa banda, bebê Safadão do Piseiro Safadão do Piseiro Abraçou especialmente o empresário Jorge Aí em contendas de Joaquim Pires, menino É contratar safadão do Piseiro pra cor de Jorge Tama, bebê Safadão do Piseiro Safadão do Piseiro Olha, chegou uma mensagem Bora ler no barzinho E aí? Passei na casa dela Ela subiu na minha miss Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meus olhos fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o banho da Hilux A gata se mantou Nenhum expedito Ela terminou Com o banho da Hilux A gata se mantou A gata se mantou Doeu aqui no peito Ronco do motor Para o empresário Jorge lá de contendas Tamo junto e misturado, meu rei Olha, chegou uma mensagem Bora ler no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha miss Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meus olhos fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o banho da Hilux A gata se mantou Nenhum expedito Ela terminou Com o banho da Hilux A gata se mantou A gata se mantou Doeu aqui no peito Ronco do motor Toma o empresário Jorge lá de contendas Safadão do piseiro 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 Tô lembrando a galera Vem aí Dia 23 de dezembro Grande churrasco No 08 do centro No povoado Santo Antônio Aí tem pra você Safadão do piseiro Esquema novo Maluquinho do piseiro, menino Vai ter sorteio de 600 reais, hein? Galera, chega lá Marcar presença, menino Organização que tá em Coreia São Elinaldo e Mardoni O menino Chama, bebê! Hoje eu saio de casa Cruzando meus dedos É dia de jogo É dia de jogo Apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho E um cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar seu amor E o rosa E o rosa Oh rosa Oh rosa E foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site aposta E o rosa Oh rosa Arruma mala E vamos embora Agora Agora meu patrão É meu dinheiro Estou aqui Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latino pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar seu amor E ô rosa, ô rosa E foge comigo se hoje eu ganhar nesse site aposta E ô rosa, ô rosa E foge comigo se hoje eu ganhar nesse site aposta Arruma a mala e vamos simparar Bora meu patrão, tem coreza, o empresário forte, o safadão Tamo junto e misturado, menino Bora Linaldo Multirrações Meu parceiro Martônio Produções Tamo junto e misturado É uma banda, é? Safadão do Piseiro Abração especial meu parceiro Junior Play O cachorrão é de São José Divino Tamo junto, Junior E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando sim E você vai ficar com esse aí Passando o que você quer dizer Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esquecer O que cê tanto quis Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem Bora Junior Play Vai lá quebra a cara de novo Vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando sim E você vai ficar com esse aí Passando o que você quer dizer Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esquecer O que cê tanto quis Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem Toma bebê Júnior Play Cachorrão Tamo junto É uma banda, é? É só o teclado, Júnior Amara Oração especial Meu primo Orlando lá em São Paulo Meu irmão Léo Tamo junto, hein, nego É pra estourar, bebê Chama Cariças e declarações, amor De testemunha ao nosso convidou Minha cama está tão fria sem você E ainda Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só segundo Em casa, no trabalho No meu mundo Direito Só de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Abração especial Meu primo Orlando Do irmão Léo lá em São Paulo Tamo junto Baristas e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa não trabalho No meu mundo Girei em torno O sonho de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida É safado do piseiro Menino Eu estou apaixonado do piseiro Eu estou apaixonado do piseiro Não é galera Aqui dia primeiro de janeiro Nós se encontro Marcado aí na resenção Matias e Joyce O vovado de Santo Antônio Menino Chama, bebê Safadão do piseiro Ela não está matando Ela não está matando e nem roubando Está só garantindo o pão E não pediu só opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem está falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faça uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga É vendedora galera Que dia primeiro de janeiro Nós se encontro marcada Aí na resenção Matias e Joyce O vovado de Santo Antônio Safadão do piseiro Na festa de fim de ano Menino Chama, bebê É uma banda, é Safadão do piseiro Ela não está matando E nem roubando E não pediu só opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem está sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem está falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faça uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Para Joyce Para Matias Galera que coisa safada Uma piseira em São Paulo Tamo junto, hein Chama, bebê Eu sou bem-pesado em Corezma E no povoado Santo Antônio Você que quer contratar essa roda No piseiro Procure ele Antônio em Corezma Produções Tamo junto, hein Você me pediu Você me pediu pra te esquecer Não dá mais pra voltar Não sei de sofrer por você Não te quero Quem me deixou aqui E me disse que quero vir Sei de sofrer por você Não te quero Oh, 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 oh Eu safadão Falando de amor Oh, oh, oh É um vínculo É uma banda, hein Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a ver O amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou Não me amou Como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Feito sofrer por você Não te quero Quem me deixou aqui Nem me disse que quero vir Feito sofrer por você Não te quero Oh, oh, oh Eu safadão Falando de amor Oh, oh, oh É um vínculo Agora vem pesado Tem coresma O bote São Tontão E você quer contratar Safado no pinzeiro Procura tem coresma Tamo junto, meu garoto É uma banda Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar um bar Até o dia e a noite Fizemos amor na rede Tontinho, armador E as paredes Tamo se juntando agora Comprando nossas coisas Com geladeira Como a que eu comprei Na ULX Tô feliz Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor Meu colchão Dá um favor Eita, amorzinho Comecei pra tocar no astro terrorista, menino Fora uma empresária Tem que respeitar Tem que respeitar O meu nome é Sabor da menina Safadão no pinzeiro Ela me conheceu Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Por morar no bar Até o dia e a noite Fizemos amor na rede Tontinho, armador E as paredes Tamo se juntando agora Comprando nossas coisas Ficão em geladeira Cama que eu comprei Na ULX Tô feliz Agora fico bom Bom Agora fico bom Fazer amor Meu colchão Tá orto bom Agora fico bom Bom Agora fico bom Fazer amor Meu colchão Tá orto bom Eita, amorzinho Corazio da terrorista Menino Estoura, estoura Papai Bora Vem pensar Daniel lá de corredor Tamo junto Chama Vai É uma banda Safadão no pinzeiro Larga de problema Hoje Vô polícia Que hoje Tô indo pra casa Larga de problema Tração especial Celta Burra Preto A piscina Borda De caramba Subiu Piauí Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me lê com o meu motor Tô invisível Tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Eu defedido na mulher São Paulo Segunda-feira Desfiquei meu celular Aqui na barra Cera Quero saber de nada Vou me desmantelar Hoje eu vou beber Até um dia Clarinha Eu defedido na mulher São Paulo Segunda-feira Desfiquei meu celular Caí na margaceira Quero saber de nada Vou me desmantelar Hoje eu vou beber Até o dia Arranhar Ora o céu Taburro preto Estoura papai Oficina Podó de caramba O Piauí Esse eu recomendo Chama O Piauí Tem que respeitar Eu defedido na mulher São Paulo Segunda-feira Desfiquei meu celular Caí na margaceira Quero saber de nada Vou me desmantelar Hoje eu vou beber Até o dia Clarinha Eu defedido na mulher São Paulo Segunda-feira Desfiquei meu celular Caí na margaceira Quero saber de nada Vou me desmantelar Hoje eu vou beber Até o dia Arranhar Foi visível Banta pra cima Foi visível É uma banda Foi visível Foi visível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Foi visível Foi visível Foi visível Que ele não foi motor Foi visível Foi visível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Beba toca no paredão Bora certo O burro preto Estoura Estoura Papai Safadão Do piseiro Bom não Mel Amplo estúdio Gravando tudo Para meu parceiro Ismael Do paredão baixinho Debochado Estoura Bebê Envia Numa Tintinete Do nada Se mudou Pra cobertura Eu conheço Essa gatinha Ela morava Na minha rua Ela tava de busão Do nada Venceu na vida E o povo Comenta Trabalha Trabalha com o que Essa novinha Agora tem carro De luxo Pelo Lá da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem Bota Essa novinha agora tem carro de luxo e selo na da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem orelha Viajou mesmo pra Paris, outro para a minha estrada Ai meu Deus, essa novinha tem orelha Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã Tama, paredão, baixo e debochar Para o meu parceiro Ismael, estoura, bebê Safatão no piseiro Abração especial ao meu parceiro Francisco Divulgação, moral de Jacobina E seu pautão José, menino Chama pra você Divulgação, Tamejou É uma banda, é? Safatão no piseiro E toda vez que eu sinto, eu tento me E morro de vontade de fazer amor É gostoso, né? E quando eu te beijo, me sinto mais no reino Tu és uma arte que Deus é Senhor Agora eu vou me declarar assim Minha Deus, até desarrumada Não nasceu pra cebola solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vem com o safado ou do piseiro, bebê Bora, França e divulgação E seu pautão José, tamo junto, hein? O homem que divulga as bandas da região Estoura, bebê E toda vez que eu sinto, eu tento me E morro de vontade de fazer amor Ah, gostoso, né? Chama na abração, bebê E quando eu te beijo, me sinto nas nuvens No do ar E tu és uma arte que Deus é Senhor Agora eu vou me declarar assim Minha Deus, até desarrumada É perfeita Não nasceu pra cebola solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Abração especial, francisco, divulgação Moral de Jacobina, menino Estoura, bebê É uma banda, é Safadão do Piseiro Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana 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 Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na raba da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei com a raba louca que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na raba da mexicana Roda a brancinha Agora parei de antalpivar, meu parceiro Wilson, vamos juntos, hein? Vamos aí Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei com a raba louca que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na raba da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei com a raba louca que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na raba da mexicana Bota pra cima aí, ó Agora a pareidinha top bar Tem que respeitar Barulho só Bota rara, cabeça e cama Bota rara, cabeça e cama Ela vem na cabalcada Bota rara, cabeça e cama Bota rara, cabeça e cama Bota rara, cabeça e cama Bota, 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 b Ela é malvada, ela é sedente Ela é capricha, não é sentada, ainda sente que a minha lente Ela é malvada e não tem nó de mim Quando eu meto nela, ela dá um rimidinho Ela é malvada, ela é sedente Ela é capricha, não é sentada, ainda sente que a minha lente Ela é malvada e não tem nó de mim Quando eu meto nela, ela dá um grichinho Gostou que rimei Bota pra cima, bebê Toma aí Compre o estúdio gravando tudo Tem que respeitar, menino Bora, Júnior Amaral Qualidade, hein É bataca no paredão Safadão do piseiro Ela é morrada Ela é sedente Ela capricha na sentada Ainda é sente cama lenta Ela é morrada E não tem nó de mim Quando eu meto nela Ela dá o rime de Ela é morrada Ela é sedente Ela capricha na sentada Ainda é sente cama lenta Ela é morrada E não tem nó de mim Quando eu meto nela Ela faz assim, ó Gostou que gemeu, viu? Toma aí É uma banda, né? É só o teclado aí Amplo estúdio gravando tudo, hein? Esse eu recomendo Qualidade, viu? Tem a mão no pisou É bataca no paredão Então aí, Júnior Amaral Olha que a caminhão do bregué Eu vou que vou Passando a mão O palhão Ela me chamou Lá de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada É safada Do piseiro É safada Do piseiro É bataca no paredão Safadão do Piseiro Olha que a caminhão do breguer, vou que vou Passa na mão o palhão, tá começou Ela de cantinho, ela me chamou, pegou Safada Tá funcionando agora, batinha Volta o swing, bora a pressão, bebê É uma banda, é só teclado Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Eu vou te odiar Tamo aí, chama aí É pra tocar no paredão Bota o swing, bota o swing, bebê Uh! Paredinha debochada Abraçou meu parceiro Dudu Paredão da putaria Tem que respeitar, menino Estoura, bebê, estoura Olhe, preste atenção Do céu o meu coração Se você não perdoar A cama vai me matar Eu deixei minha mulher Na bebê, no camaré Agora tô envolvido Sempre a rua, até a pé Olha, me escuta E a culpa não foi minha Foi dos amigos que par Me lembraram Agora você tem que me perdoar Toma o paredão da putaria Estoura, bebê Agora Dudu Abraçou o paredão da putaria Eu passei tudo estreito Menino, estoura, bebê Estoura, vai Olhe, preste atenção Do céu o meu coração Se você não perdoar A cama vai me matar Eu deixei minha mulher Pra bebê, no camaré Agora tô vivo mesmo Sem carro, até a pé Olha, me escuta E a culpa não foi minha Foi dos amigos que par Me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Deu um aí, menino É uma banda, hein? Oh, 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 oh We do love us, do love us Oh, 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 oh We do love us, do love us Oh, 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 oh We do love us, do love us Bora Celta Cabaré meu parceiro Israel, menino estoura, quer pressão Celta Cabaré Eu conheci uma americana lá na roqueira Ela falava comigo, eu não entendia, não Na minha cabeça ela só queria pó rosa Não dei outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, bora sapatinho Isso é porra de vaquejada, bebê Abração Celta Cabaré meu parceiro Israel, estoura bebê, estoura, que pressão vai O meu nome dessa banda, menino Safadão do Piseiro Eu conheci uma americana lá na roqueira Ela falava comigo, eu não entendia, não Na minha cabeça ela só queria pó rosa Não dei outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, bora sapatinho E aí ó, isso é porra de vaquejada, menino Tem que respeitar, bebê Toca no paredão Bora Israel, Celta Cabaré, tem que respeitar a pressão, menino Estoura, estoura, bebê É uma banda, é Safadão do Piseiro Abração do Piseiro Abração do Paredinho Sem controle, menino Meu parceiro Pedro Celso, tamo junto, hein Chama, bebê Alô, meu parceiro Rogério Imbressão Segura, menino Eu tava no forró, em Tupã Maranhão O nome chegou em mim, safadão, forrozão Eu te estude, garante, entopla, vem pra cá Aqui o Pai da alma, eu vou te ensinar Eu tava no forró, em Tupã Maranhão O nome chegou em mim, safadão, forrozão Eu te estude, garante, entopla, vem pra cá Aqui o Pai da alma, eu vou te ensinar Empina, empina, remexe pro papai Quero ver se se garante E aí, ó, como é que faz aí, ó, chama lá aí Toma, bebê Paredinho sem controle, tem que respeitar, menino Bora, Pedro Celso, menino Melhor pão que Rosário Abração do Piseiro Rogério Imbressão Eu tava no forró, em Tupã Maranhão O nome chegou em mim, safadão, forrozão Eu te estude, garante, entopla, vem pra cá Aqui o Pai da alma, eu vou te ensinar Eu tava no forró, em Tupã Maranhão O nome chegou em mim, safadão, forrozão Eu te estude, garante, entopla, vem pra cá Aqui o Pai da alma, eu vou te ensinar Empina, empina, remexe pro papai Do lado pro outro Ai, ai Empina, empina, remexe pro papai Quero ver se se garante E aí, como é que faz aí, ó Toma, bebê Abraço meu parceiro Rogério Imbressão, menino É sucesso, hein Abração especial meu parceiro Francisco Portela O moral do YouTube, hein Tem que respeitar a história, menina, história, bebê Eu vou te levar para dançar um porró Que levanta a poeira, essa pomeira no chmó Eu vou te levar para dançar um porró Que levanta a poeira, essa pomeira no chmó E hoje vou na birote, vou namorar Vou nessa coladinha pra lá e pra cá Hoje vou na birote, vou namorar Vou nessa coladinha pra lá e pra cá Vem, joga no vaqueiro É boadinha Vem na sentada louca que ela fica malradinha Joga no vaqueiro É boadinha Vem na sentada louca que ela fica malradinha Fora Francisco Portela, o moral do YouTube, menino Tem que respeitar, hein História, história, bebê Eu vou te levar para dançar um porró Que levanta a poeira, essa pomeira no chmó Eu vou te levar para dançar um porró Que levanta a poeira, essa pomeira no chmó E hoje vou na birote, vou namorar Vou nessa coladinha pra lá e pra cá Hoje vou na birote, vou namorar Vou nessa coladinha pra lá e pra cá Vem, joga no vaqueiro É boadinha Vem na sentada louca que ela fica malradinha Joga no vaqueiro É boadinha Vem na sentada louca que ela fica malradinha Fora Francisco Portela, o moral do YouTube, menino História, bebê, história, vai É uma banda, é? Safadão do Piseiro Here's my key, philosophy If freak like me, just needs infinity Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E levantar o motel E sentar bem gostoso E eu vou te levar a ser Toma, bebê Olha o chime na mídia Olha o meu parceiro, Antônio Zé Arte Aldo Alberto Produção Just need me And you will fight Infinity Infinity Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Te pegar de jeitinho Leva para o motel E sentar bem gostoso E eu vou te levar a ser Take your time To trust in me And you will fight Infinity Take your time To trust in me And you will fight Infinity Infinity Orando Alberto Produções Tem que respeitar Antônio Zé Arte Bora chibinha na mídia Menina, é do Alegda Ema É do Piauí, bebê Pro nome dessa banda, menina Safadão do Piseiro Alegda Ema 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 Alegda Ema